Pessoal, vamos falar sobre uma declaração muito impactante do Fachin sobre as eleições e outras declarações também referentes a isso, que deixam muito preocupados a todos nós. E eu estou achando, sinceramente, que eu não vou poder falar nada de eleição durante a campanha. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Goulart, Doutor Siri e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Isso que eu falo, existe um entendimento errado, fundamental, desse pessoal do TSE acerca do que são as redes sociais, do que é a informação descentralizada e distribuída. Enfim, o que o cara está colocando aqui? O Fachin falou que estão em xeque as liberdades públicas e eficácia da escolha popular. Eu até concordo com ele. Eu só discordo sobre quem é que está causando esse xeque, quem é que está colocando em xeque essas coisas. Porque ele acha que é Bolsonaro e que é o chamado gabinete do ódio do Bolsonaro ou o pessoal que é bolsonarista nas redes sociais. Eu discordo. Eu acho que, de fato, estão em xeque as liberdades públicas e a eficácia da escolha popular exatamente porque o TSE e o STF têm se metido a virar político, a entrar na briga política. Eles têm brigado politicamente contra o governo, sendo que eles não têm mandato. Então, realmente, se ficassem estritamente no julgamento do direito, no que está escrito na lei, a aplicação do que está escrito na lei, não teria problema. No momento que começaram a colocar princípios, aquela ideia de que não está escrito na lei isso, mas o princípio diz que, e na minha cabeça eu acho que, e aí faz toda aquela hermenêutica pentadimensional ali e acha alguma coisa e decide alguma coisa, isso é política. Não tem jeito. Eles estão claramente políticos. Ninguém tem dúvida disso, até pelas declarações contrárias a Bolsonaro. Então, isso é que está deixando em xeque essas eleições. Não é o pessoal criticando as eleições. Por exemplo, olha só o que diz o pessoal aqui. Em determinado momento, o Pacheco, que agora virou um bonequinho fantochinho do STF, falando que não tem cabimento levantar a menor dúvida sobre as eleições do Brasil. Olha só, eu já falei pra vocês inúmeras vezes, a minha posição é que realmente não tem, esse medo que o pessoal tem da urna eletrônica, eu não compartilho. Eu acho que a coisa funciona muito bem e os resultados são confiáveis. Pode ter fraude, fraude sempre tem em algum lugar ou outro, mas fraude capaz de alterar o resultado, de ser algo significativo, é muito pouco provável. Nosso sistema é muito mais seguro que o americano, por exemplo. Eu já expliquei isso várias vezes, não vou repetir isso aqui outra vez. Mas enfim, no final das contas, agora, eu acho que não tem problema realmente a eleição brasileira. Agora, dizer que não tem cabimento levantar a menor dúvida, para com isso. É lógico que se pode levantar dúvida. A gente vive numa democracia, lembra? As pessoas podem ter dúvidas, elas podem ter questionamentos, elas podem demandar informações. Então é uma besteira esse negócio do pessoal. Queria dizer que não que não pode questionar, não que vamos entrar com vigilância democrática, demanda e zelo permanentes e não sei o que lá, e vamos combater a desinformação e coisas e tal. A confiança é um predicado que cresce. Olha só, essa frase que ele falou aqui, que a desinformação é ser combatida com mais informação. E o que ele falou aqui está perfeitamente correto, é isso aí. Eu concordo, você combate desinformação com mais informação. Mas não é isso que eles fazem na prática. Em seguida, ele fala aqui, fechou parcerias digitais para combater a disseminação de fake news. Ah, então, peraí, que coisa é essa? Que tipo de informação que você está falando? Você está falando em suprimir informação. Não é isso o caminho correto. O caminho correto é aumentar a informação, é mais informação. Enfim, vamos fazer isso. Isso é uma preocupação grande nossa. Ou seja, o TSE está preocupado com as redes sociais como se isso fosse um ataque à democracia. Está entendendo a coisa errada. Democracia é justamente a possibilidade de você questionar as coisas. Nunes Marques derrubou o voto do TSE e devolveu o mandato de outro deputado. Lembra, a gente falou ontem sobre o caso do Franciscini, que o Nunes Marques tinha entendido que não poderia aplicar uma lei retroativamente, coisa e tal. E o que é o problema aqui? Agora ele aplicou esse mesmo princípio em um outro deputado do PL e também devolveu o mandato dele pelo mesmo motivo. É lógico, motivo óbvio. A lei não pode retroceder para um crime no passado. Isso é princípio básico do direito, princípio da legalidade. Tem que ter uma lei primeiro, depois a pessoa comete o ato e daí ela é condenada pelo ato. Se ela cometer o ato antes de haver a lei, não faz sentido nenhum. Não tinha como saber que haveria lei no futuro. Esse caso aqui é outra coisa. Mas a gente explicou que o caso lá do Franciscini era que justamente o TSE, no julgamento que caçou o mandato dele, equiparou redes sociais à televisão para efeitos do abuso de poder econômico. E eu expliquei porque isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque a rede de televisão é uma coisa meio monopolista. Então ela de fato tem que ser controlada. Ainda tem muita gente hoje que só vê televisão, não está na internet. Então essas pessoas só vão assistir a televisão que está ali. De forma que se uma televisão passa muita propaganda sobre um candidato, mas não fala de outro, você está favorecendo aquele candidato. Então tem que ter um equilíbrio ali justamente por quê? Porque a televisão é única. Ela só tem uma programação sendo transmitida. aplicaram os mesmos princípios rigorosíssimos nesse caso, porque é uma coisa única da televisão na internet. Só que isso não faz sentido na internet. Porque na internet, ah, o cara lá fez uma live que atraiu um monte de gente. Beleza, nada impediria o concorrente dele de abrir uma live também e trazer um monte de gente, coisa e tal. Então não tem lógica esse negócio de equiparar rede social à televisão normal, porque são coisas fundamentalmente diferentes. Já estão dizendo aqui que a tendência é derrubar essa decisão do Nunes Marques no STF, justamente por quê? Porque eles querem equiparar redes sociais a meios de comunicação nessa eleição. E isso é uma coisa extremamente preocupante. Por quê? Porque o que eles estão colocando aqui é que, olha só, o Google faturou 421 bilhões ano passado e a Rede Globo, o Grupo Globo inteiro, ganhou só 14 bilhões ano passado. Ou seja, eles estão querendo dizer que o Google é uma empresa de comunicação como a Globo. Não, não é totalmente diferente. A Globo, quando ela passa propaganda para um partido político, ela não pode passar ao mesmo tempo para outro. Por quê? Porque o horário é fixo. Ela tem um tempo fixo de programação, o que ela colocar um comercial para um lado, não tem tempo de colocar para o outro. Não dá para colocar os dois ao mesmo tempo. O Google, o YouTube, é fundamentalmente diferente. Todos os candidatos podem falar tudo o que eles querem falar com todo o tempo do mundo ao mesmo tempo. E aí cada pessoa vai assistir o que quiser. O controle está na mão de quem consome o conteúdo, não está na mão de quem faz a programação. E aí o que eles estão querendo dizer aqui é que não, que quem abusar vai ter sua responsabilidade analisada pela justiça eleitoral da mesma forma de abuso de poder político e econômico da mídia tradicional e outros meios de comunicação. Não podemos fazer política partidária do avestruz fingir que nada acontece. De novo, olha o erro fundamental que eles estão cometendo aqui. Eles estão querendo usar o mesmo tipo de proibição da mídia tradicional para a internet. E por que isso é um problema? Porque no final das contas a mídia tradicional é tão controlada porque ela tem escassez, ela tem poucos horários ali. um falar de um não dá para falar do outro. A internet não tem escassez. Todo mundo pode falar ao mesmo tempo. E daí eles querem botar um filtro altíssimo nessa história. O que vai acontecer? Vão punir o Google. O que o Google vai ter que fazer? Vai ter que ir em cima dos criadores de canal. O que eu estou vendo? Pelo jeito que está caminhando essa eleição, eu já avisei o pessoal, quando começar a eleição mesmo, se não me engano, começa no dia 5 de agosto, 15 de agosto, alguma coisa assim. Quando começar... Meu amigo, eu não vou nem fazer vídeo mais. Eu vou parar, talvez apagar todos os canais, todos os vídeos sobre política aqui do meu canal e ficar quieto para tentar sobreviver. Vai ser o grande desafio meu esse ano. Vai ser sobreviver até o final do ano. Por quê? Do jeito que está essa coisa aqui, essa perseguição deles aqui, é um absurdo esse troço. E no final das contas, eles estão... E o pior, como eu falei, eles estão inventando lei. Porque não tem lei para isso. Não tem nem lei dizendo o que é fake news. Não tem no código eleitoral. No código eleitoral fala que tem uma série de limitações para meios de comunicação, justamente por quê? Para você garantir o tempo adequado para cada candidato ali, não fazer com que um tenha mais tempo do que o outro. Isso não faz sentido na rede social. Eles estão querendo equivaler a duas coisas que não têm sentido nenhum. É muito perigoso esse caminho que o TSE está indo por pura pressão da esquerda, por pura pressão de quem está se sentindo prejudicado pelas redes sociais. As redes sociais estão aí. Elas existem. A interação humana moderna exige redes sociais. É um absurdo o que o TSE está fazendo. Eles estão colocando em xeque as liberdades públicas aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.